Olá, pessoinhas lindas do YouTube, dando as caras por aqui nesse canal, né? Eu falei que eu ia trazer mais conteúdos e falei um pouco na missão, mas... Dessa vez, estou trazendo pra vocês um vlog, que faz muito tempo que eu não compartilho aqui com vocês algum vlog de algum passeio, de alguma viagem, de alguma coisa E o vídeo da vez será esse, um vlog de bate e volta, vamos dizer assim, né, meu amor? Bate e volta, né? Que nós estamos... Ó, o maridão ali, tá escuro, porque tá sem... Ainda é o quê? Seis e pouco... Seis e vinte da manhã Hoje é dia... Primeiro? Segundo? Primeiro, né? Primeiro de agosto, quinta-feira E nós estamos indo bate e volta, como eu falei pra vocês Pra Brasília O maridão tá indo a trabalho E aí, como eu ainda estou em casa, né? Volto a trabalhar só semana que vem Eu tô indo de companhia pra ele Então, vou gravar um pouquinho pra vocês Que eu nunca fui pra Brasília Você também não, né, Mar? Ele também nunca foi E como ele tá indo a trabalho, a gente também vai pra conhecer um pouquinho, né? E aí, resolvi gravar um vlog Aproveitar, atualizar esse canal do YouTube E compartilhar um pouquinho com vocês Então, bora lá, meu amor Partiu nove horas de viagem Dez horas de viagem Sei lá, quantas horas de viagem Olha só, gente Nascer do sol Ih, escondeu Tentei filmar pra vocês O nascer do sol Mas falhei Na verdade, não fui eu, né? Tampou A gente eu filmando, de repente Pareceu umas coisas que tampou Mas dá pra ver um pouquinho Como eu sempre digo O que que é, meu amor? É breve? É de acordar assim Olha, gente Agora sim Ó Que lindo Bem laranjão Ó Agora sim Amor, o que você tá fazendo aí, amor? Piloto e Como que chama? Frentista? Frentista Frentista Engasguei O moço Tá sozinho aqui no posto, ó Posto de combustível E colocou a mangueira ali, ó Sei lá onde que tá Que não dá alho Mas aproveitei E pediu pra ele olhar Olha aí pra nós Que tá olhando, amor? Tô aqui Então tá bom Que não transborde Fica Fica da toma Maravilha 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 E eu na coquinha Bem bom Já tô cheia Beleza Gente, vou filmar de novo Olha essa coquinha Peraí Só esse ketchup É tipo, tá muito boa, não Ó Bem boa Top, né, mamãe? Top, né? Muito bom E dá pra comer os dois? Comidos Opa Alimentados Xixizinho Check E agora Partiu, gente Que horas são, meu amor? Nove Nove Vinte e sete Nove vinte e sete Ainda bem que a gente achou um posto Pra parar Pra tomar um cafezinho da manhã Barra quase almoço, né? Porque, como vocês viram Cada um comeu uma coxinha E um pão de queixo Mas é que eu tava com muita fome, gente Ele também E como a gente não sabe Qual vai ser a próxima parada Então, gente Se alimentou bem Nesse cafezinho da manhã Então agora Partiu Agora o solzinho Tá aparecendo Esquentando Ó o motor Achei um lugar Pra eu apoiar o celular Vai dar muito certo Muito tempo Eu ia mostrar pra vocês Nossa, pra eu baixar um pouquinho Só pra eu mostrar A rádio da mãe Olha a garrafa Que a gente tem E a mãe e meu pai Dão pra gente de presente É uma garrafa de tomar Pererê Chimarrão Não serve direito, gente Mas A gente usa pra tomar água E aí É a primeira vez, na verdade Que a gente tá usando ela Né, amor? Como A gente veio, né Fazer essa Viagem Vamos dizer assim, né Então a melhor forma De acabar economizando um pouquinho É Trazendo água nessa garrafa Que ela mantém, viu, gente Mantém geladinha Aí a gente trouxe uma canequinha Toma amor primeiro E é isso Diquinha pra vocês Agora sim, gente Próxima parada Agora pro almoço Catalão Shopping Achamos a entrada Erramos Demoramos Mas achamos Olha só, gente Nosso almoço Olha só Bonito Já misturou tudo Já Nem deixou eu filmar Pra mostrar De franguinho De veio Agora sim, gente Pós-almoço E vamos Para mais Três horinhas Agora Né, amor? Mais três horinhas Até o destino final Esse aqui, ó Vou mostrar pra vocês Shopping Sul Shopping Sul Foi o primeiro shopping Que a gente parou Pra fazer A primeira entrega Eu disse pra vocês Que nós viemos Dar trabalho E Esse foi o shopping Não fui lá Até que Porque Só foi causar o banheiro E já saí Né, mas Ó aqui O que é grandinho, gente E agora, gente É cinco e quarenta e nove Próxima parada Seis e dezenove Próxima parada Prevista para seis e dezenove Mais um fluxo Aqui, ó É altinho até Horário de pico, né, gente? Ignorem esse vídeo Sujo Mas tá indo Pelo menos Né, meu amor? Sim Olha que homem lindo Com esse sol Ao fundo Gato demais Nós estamos Na segunda parada Da entrega Que a gente Precisava fazer E é aqui no Shopping Conjunto Nacional Brasília Gente, que shopping gigantesco Eu acho que isso tudo aqui É um shopping Provavelmente eu não vou descer Mas eu tô Impactada Se isso tudo for um shopping Vou mostrar pra vocês Peraí Ó, gente Ó o tamanho disso Olha o tamanho Desse shopping Tem outra entrada aqui E parece um shopping, né, amor? Parece um hotel Parece? Será que tem aí dentro? Deve ter de tudo, né? Pouco de tudo Deve ter Tô impactada Nós descemos Para ver Aqui é a Catedral Catedral que fala, né, amor? Uhum Olha, gente Tá tendo um ensaio De noiva ali Que sick Eu queria entrar Lá dentro mesmo Pra ver Mas acho que não vai ser possível Mas Gente Que bonito Isso de perto Olha Que lindo Ali eu não sei Deve ser a entrada Deve ser, né? Agora sim, gente Mais de nove horas da noite Estamos aqui descendo E chegamos no hotel Finalmente, né, meu amor? Finalmente Ai, graças a Deus Ai, 717, amor Que ele está por aí Chegamos Graças a Deus Ai, gente Meu amor, agora eu não consigo abrir o quarto Ah, não Eu vou abrir minha mão Como que acende a luz aqui? Ai, amor Você jogou o quarto em mim Como que acende a luz ali? Sente só a hora que fecha? Ah, tem que pôr o cartão Uau Smash Ó, gente Vou fazer um tour pra vocês Do quarto Vamos lá Ó Vamos lá Aqui é a entrada Que vocês viram que eu não sabia Que tinha que colocar o cartãozinho Tinha esquecido desse detalhe Ai, logo aqui na entrada Tem o banheiro Que aqui tem A privadinha Ai, posso cair, gente Um espelhão Tem secador E o chuveiro Chuveiro Ó, gente Bem grandão Tem a pia Tudo bonitinho Organizado Tem toalha, amor Ó, nem precisava ter Mas eu tinha toalha de casa Aí aqui desse lado Tem um armário Ó Bem grandão Eu batendo nas portas Bem grandão Tem até cofre, ó Como a gente não é rico Não tem nada pra guardar no crof Aí aqui Tem o lugar onde a gente colocou as mochilas E aqui é uma mesinha Ó Tem frigo Bar também Aí aqui do lado Tem um espelho Um espelho de corpo inteiro Ui Desculpa, gente Aí aqui Não é cama de casal É cama de solteiro Desculpa de novo, gente Ó o marido ali Fala aí, meu amor Tá apreensivo ainda Aí a cama Cama de solteiro Onde vão ter que dormir separado, meu amor Tem uma poltrona Uma televisãozinha Tem o ar Ó, tá até cobertinha Lavadinha Bonitinha E aí, gente Aqui é as janelas Que é a vista, né Deixa eu ver Ai, não consigo abrir Socorro Aí abri Aqui é a vista, ó Como que abre Tô tentando abrir É assim que abre, amor? Como que abre? Ah, tá Tem que abrir dos dois lados Será que pode abrir, gente? Pode abrir E aí Não dá pra abrir muito, né Mas, ó Ai, aqui tem a vista Olha ali no reflexo Que tour mais caótico, né, gente? Mas é isso Eu vou fechar porque tá frio Ai, gente Eu não consigo fechar Calma Não consigo É que gravar e fechar E fazer tudo ao mesmo tempo É difícil Mas Vou fechar a cortina agora Aqui do quarto É isso Vou voltar aqui no espelho Pra falar com vocês Ih, gente Mudança de planos Não vamos sair Vamos ficar aqui Porque a gente tá extremamente cansado A gente chegou agora Já é mais de nove horas Teve problema Na hora de entrar Então, assim Caótico Então, agora A gente só quer descansar Vamos pedir alguma coisinha E ficar por aqui mesmo E aí amanhã Se tudo der certo Antes de ir embora A gente vai em alguns lugares Pra ver Que são Lugares Como que fala, amor? Ponto turísticos E aí antes de ir embora Aí a gente já vê o lugar E já pega a estrada Pra ir embora Porque como eu disse Pra vocês Como eu comentei É bate e volta Então, hoje Vamos Ficar aqui no hotel Né, amor? O maridão tá apreensivo Gente Mas agora tá tudo certo E agora Vou falar pra vocês Uma coisa Fica o nosso segredo Tô doida Pra ir pra ir Agora sim, gente Banho tomado Coloquei um pijama Lavei o cabelo E agora Eu vou dar uma secada Tem secador, ó Vai eu ali Eu vou dar uma secada No meu cabelo E Vamos ver primeiro Vou testar, né? A gente Amor, eu acho que não funciona Ai, que medo Vê se consegue Vê se consegue Agora tá Ah, tá Mas tá no mínimo Ou tá no máximo Aqui? Tá no mínimo, né? No máximo, né? Agora tá no máximo Gente, eu não sabia Ligar o negócio Pera Doida Ai, tô Tô Vou começar tudo de novo Aqui, peraí Vou gravar Assim Eu não consigo Fazer o final Ficar um pouquinho No meu cabelo, gente Pra não ficar doente Vai continuar Camado Cabelo Mudado Não dá certo Não Bom Dia Bom dia Bom dia Galerinha do YouTube Desenhas lindas do YouTube Gente, ontem Capotamos, né Meu amor? Sim Comemos Eu pedi um japa Ele pedi um becal As coisas estão até aqui, ó E aí escovamos o dente E fomos com Deus E agora hoje Dia 2 A gente tá Pra ir embora já, né? Só que antes A gente vai Dar uma passadinha Em alguns lugares Tomar café da manhã E aí vou levar vocês comigo Agora na volta Pra casa, né? Mas ontem Falar pra vocês Tava cansado, né Meu amor? Fude, fude Agora estamos revigorados Ó, Luquinho Luquinho Partiu Partiu casa Tchau, Goten Vocês nem sabem O que eu prontei aqui, gente Derrubei Shuyo Na cama Mas eu consegui tirar um pouquinho Eu e o marido, no caso Mais ele do que eu Ó, gente Durante o dia Tá mais bonito pra ver Essa daqui Tem uma fontezinha ali, ó Pra entrada do hotel Ali Ó Cacetada Tá frio E nós estamos de vã Partiu Olha isso, gente Aqui a gente tá de boa Por enquanto Espero que continue Mas olha ali E olha Uma coisa que eu vou falar pra vocês Pensa num lugarzinho Que tem radar Né, amor? Nossa Aqui você não pode Você pensou em pisar um pouquinho mais Você não já leva multa Vixe, ferrou Entramos 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 No fluxo intenso Mas olha Ali do lado também, gente E aí E é 8h40 Assim, né Não sei se teve acidente Lá na frente Que eu tô vendo uma ambulância Lá Mas O que eu tava falando pra vocês Ó, tá vendo? Fiscalização 60 Tem bastante radar Muito radar, gente Então assim Você pensou Em Em pisar um pouquinho mais Você já leva multa Então Tem que ir na tranquilidade mesmo Vou aproveitar Que Né Não tem por enquanto nada Pra mostrar pra vocês Assim Além do trânsito E contar pra vocês O que aconteceu ontem, gente Eu falei E não contei Mas Eu acho que eu Tava com o modo desastrado Tanto que hoje de manhã Eu fui pegar a caneca E eu não vi de água Derrubei água no chão também Olha Aí ontem Eu pedi comida japonesa Pra comer E ele pediu BK Eu acabei nem mostrando Gente Que a gente tava muito cansado Comi Escove os dentes Dormi Então Nem mostrei E também não tava Apresentava comida Confesso pra vocês Então Comi Mas não Não curti Enfim Tá mancha Aí hoje de manhã Tava de boa Assim Aparenta, né amor Não tava Dando pra ver Nem nada Então Acho que A nossa Limpeza Básica Funcionou Mas Falar pra vocês Olha E na hora de comer Eu tava com paz Olha Olha Gente Gente É grande aqui Aqui deve ser o point Um dos point Da cidade Ó Bonito Aqui tem vários Restaurantes A gente vai tentar Ver se tem algum lugar Que dá pra tomar Café da manhã Bonito Ó Gente Decidimos Tomar café da manhã Aqui Café E um cheiro Olha como é bonito Aqui Gente Ó O que você decidiu Que você vai comer Amor Eu vou pedir Eu vou pedir não Eu já pedi No caso Um caputino Da casa Com borda De doce De leite Um pão Com mortadela Queijo Ovo mexido E maionese Da casa E um pão De queijo Com doce De leite Pão de mortadela Também Com maionese Imagina A hora que isso bater Maionese Caputino Doce de leite O que você pediu Que eu não lembro Com polvo mexido Simples Com polvo mexido Queijo Com polvo mexido Queijo Um pão de queijo Com goiabada Combinação perfeita E o melhor De bebida Vitamina De açaí Com suco de laranja Com suco de laranja E agora esperando Chegar Pra gente comer Que eu tô morrendo de fome Gente Gente Olha isso aqui Olha esse pão Olha isso aqui Olha o melhor de todos O senhor não tá muito bonito Não Mas tá com a cara boa Hum Hum Que lindo Ah, não vou comer Com garfo e sato Né Nossa Tá pesado Hum 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 Olha isso aqui Bom Bom paciência E perdão Nossa Olha isso aqui Olha isso aqui É misturado O cheiro de canela Hum 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 Vou provar tudo Nossa Muito bom Nossa Hum Hum Nossa Muito bom Caraca, bicho Vou ajeitar aqui Nossa Eu tô tentando com a minha Nossa Eu já destruí todo meu pão, né Não satisfeitos Né Aquele lanche enorme Olha isso aqui, gente Pão de queijo com goiabada E pão de queijo com doce de leite Hum Bom amor Ele nem espera Amor Por que que a gente foi comer tanto Sabe, enfim, ó Ganhamos Tenho a pegar de tudo Gente do céu Ainda bem que você me ajudou E aí Oi Gente, olha isso aqui Ó Vou até me esconder E agora O que a gente faz Pra levantar E continuar O que a gente tem que fazer Não vai Olha aqui, gente Essa parte Que linda Eu queria ali, ó Mas não pode Minha foto É bonita Minha foto Nossa O tempo hoje Não tá ajudando não Que frio Ela é muito bonita Aqui, viu Tem vários restaurantes Vários, ó Pra lá também Tem Tem um monte Tem um gatinho aqui, ó Olha que gatinho Gente, é bonito aqui, hein Nossa Achei bonito Aliás Desculpe-nos os transtornos Estamos trabalhando Para melhor atendê-los Não pode, mamãe É Eu queria ali, ó Imagina uma foto Ali que linda Nossa Tem muito lugar Tão bonitinho Olha essa daqui também Muito bonita Ó Amor Você alugou pra gente andar? Não Obrigada Não precisa Aqui, ó Mas acho que dá pra alugar assim, ó Sim, né Pode ser Ai, que legal Passeio de lancha Que massa O que será que é essa casinha? Ah 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 Certeza Só que não Gente Que lugar bonito Olha Ali também Eu acho que é tipo uma cafeteria É, eu tinha falado Ah, tá Qual que é aquela ali que eu falei? Não lembro Porque a gente foi no café com cheiro Essa é anáutico Ah, essa é anáutico Bonito aqui, hein Caraca Eu sou muito turista Como vocês podem perceber Olha Aquele ali Nossa senhora Esse é massa, hein Uma lanchona Esse é Ó Pode dar Tirar o zoom Olha como é bonito Tem muito lugar aqui pra ir, gente Muito lugar mesmo E é muito bonito E é muito bonito Tem muito sabor É, essa ali Muito bonito Nossa, agora tá tão cheia Eu tô de boa Ah, esse cheio É Eu tô de boa Depois de turistar um pouco É hora de dar tchau Para o pontão 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 Muito obrigada Do lago azul Lago sul Eu tô com a lago azul Ai, Jesus E agora a gente só vai voltar lá na catedral Tentar ver lá por dentro E aí já vamos embora Né, meu amor? E aí partiu Arara City Viemos aqui na catedral Para ver durante o dia E olha, gente Não tinha isso a noite Tem várias barraquinhas Eu acho que deve estar vendendo Lembrancinha Coisinha desse aleatória Nossa, que massa Nossa, gente Vamos ver se durante o dia Fica mais bonita Olha Ai, quantas flores Artificiais Bonitas Nós entramos aqui, gente Na catedral Olha como é linda Por dentro Tô chocada Olha ali, mano Que linda, gente Olha isso Empaquetada Que linda Nossa, por fora é um galinho Para ter noção De como é bonita por dentro Nossa senhora Que linda Ai, olha Nossa senhora Gente do céu É imenso Fim de turistar, gente Já tirei meu tênis Tô com o pé assim Mas óbvio que eu não vou assim Só por enquanto Que a gente tá abastecendo Aqui no posto E ai A gente já Vai pra casa Agora Rumo Mararaquara Mais umas Oito horinhas Agora E ai Eu tirei o tênis Coloquei o chinelão E ai Partiu Agora vou baixar o pé Por o cinto de segurança E vamos Bora lá, né Meu amor Oito horinhas Agora Nós fizemos uma paradinha, gente Nesse serviço aqui Nesse lugar de atendimento A gente já tinha escutado Que podia parar Porque tem como usar banheiro Pegar água e tudo mais Mas a gente nunca Tinha parado Ai dessa vez A gente parou Desceu E ai tá vendo Que a gente tá com a minha garrafa Que eu mostrei pra vocês Ai a água tá geladinha, gente Encheu E agora a gente não vai precisar Gastar com água E ai dá pra usar banheiro Tem lugar ali pra carregar O carro Aqueles carros, né De carregar O banheiro limpinho Ai tem água geladinha Ai o moço veio Conversar com a gente Falou que tem até cafezinho, né amor Ai agora Partiu Até o outro ponto Que vai ser pra gente Almoçar agora Mas muito bom Bom saber Agora a nossa paradinha Para o almoço No mesmo shopping Que a gente veio Almoçar, né amor Foi na Catalão shopping Catalão shopping Aqui em Catalão Gente, eu tô de chinelo Tô de chinelo Calça de alfaietaria Blusa Jaqueta Nossa senhora Também Isso Meu Ai mamãe Tira um cochilinho Pra fazer o rosto Vamos ver Vamos ver Sabe que eu liguei a câmera Ai gente, ó A gente tá aqui No estacionamento Do shopping Ai tô aqui, ó Esticado um pouquinho Tô aqui A gente tá descansando Um pouquinho Pós almoço Não filmei pra vocês A comida Mas foi a mesma Que a gente comeu Ontem Descansar um pouquinho Antes de voltar Pra estados de novo No fim No fim A gente nem Descusou coisa nenhuma Meu amor Ah, não dava, gente Não tinha como achar posição E aí resolvemos Continuar o percurso Ao invés de descansar Bora Com a energia de Kito Na mão Pra dar um gás Meu amor E partiu Mais algumas horas De viagem Poderia ser patrocínua Mas não é Tchau Tchau Tchau